Gente, eu vou abrir esse ovo aqui, que a garnizé chocou, não saiu nada, tá? Só saiu o outro que tava lá, então vamos ver se o pintinho tá morto por dentro. Ele deve tá morto sim, tá? Porque o ovo já tá frio, então eu tirei. Como eu tenho que descartar esse ovo e jogar fora mesmo, gente, vamos abrir pra ver o que que tem dentro desse ovo. Aí, gente, olha só, já fiz um furinho, vamos ver o que tem dentro desse ovo aqui? Vou abrir ele aqui devagarzinho pra ver, né? Mas não deve ter feto, não. E se tiver, já tá morto, então não tem importância. Olha só, gente, eu tô abrindo, por enquanto não parece nem ter feto. Olha lá, ó, a gema amarela. Eu não tô mostrando pra vocês eu abrindo, porque eu tô filmando no celular e abrindo, gente. O ovo tá aqui, já tá escuro, anoitecendo, então eu tenho que fazer isso mais rápido. Gente, olha só, tão vendo? Esse ovo aqui não tinha nem feto dentro, olha só, não foi galado. E a minha garnizé tava com dois ovos só no ninho, tá? Aí um nasceu pintinho e esse não. Acontece às vezes do ovo não tá galado, ou às vezes não chocou direito, né? O ovo ficou, tomou friagem, né? Ficou no frio. Aí o feto não vingou. Pode ser várias coisas, mas nesse caso aqui parece nem que o ovo foi galado, gente. É porque você não vê nem feto morto ali dentro. No caso da minha calopsita, os ovinhos que não nasceram, eu abri, os fetos tavam mortos dentro. Aqui no caso não tem nada, tão vendo? Olha só, gente, fiquei com medo de abrir e ter algum pintinho aqui dentro e até matar, né? Mas como começou a nascer ontem, o primeiro ovinho, né? Nasceu o pintinho. Aí hoje não nasceu nada, a galinha saiu do ninho, então não tinha mais jeito de chocar. E também, olha só, gente, não tava galado, não tinha nada dentro, ó. Esse não ia sair nada mesmo. Então é isso aí, gente, ó. Se gostaram, se inscreve no canal, dá um joinha, ajuda o canal aí, gente. Tchau!